E aí, pessoal? Hoje eu fui convidado para poder ser apresentador do Quem Cesse a Rede, o novo quadro de vídeos da Rede da Maré. Vem conhecer! Mostra esse look, gente. Todo monocromático. Tudo pra vocês! E vocês não sabem quem será a nossa primeira entrevistada. Ela é mineira, veio lá de Conselheiro Lafayette. Logo em seguida, ela veio para a favela da Nova Holanda e desde aquele período ela mora até hoje na mesma casa. Ah, olha ela aqui! Está aí, né, sentadinha. No lugar que você mais gosta de ficar sentada aqui. A gente está muito feliz, né, que a senhora topou participar desse primeiro Quem Cesse a Rede. Vamos começar assim? Dona Helena, o que mais te faz feliz na Rede da Maré? É saber que tudo aquilo que nós começamos lá nos anos 80, hoje a gente está vendo o resultado. E a gente sonha que continue acontecendo por muitos e muitos anos tudo aquilo que a gente começou lá atrás. Qual o lugar que mais combina, mais tem a ver com a senhora aqui da Maré? Sem sombra de dúvida, a Nova Holanda. É, desde que eu vim aqui pela primeira vez, que eu vi aquelas ruas enfeitadas pra festa junina, todo mundo se aglomerando pra ver com a rua que ficava melhor, me identifiquei. Era igual a minha cidade lá em Conselheiro Lafayette. De fato, a gente fala que a Nova Holanda não dorme, né? A Nova Holanda sempre está viva, sempre está animada. E é muito legal ver, né, também o povo feliz. A Maré é uma favela super viva e a Nova Holanda mostra muito isso. Vai começar agora nosso arquivo confidencial. Vamos saber o que a galera da Rede e também os moradores pensam e acham sobre a Dona Helena. Vem, vem câmera, vem comigo. A Dona Helena é uma pessoa maravilhosa, a gente sempre toma café juntas pela manhã, né? Café da manhã? É. Quem está na mesa a gente pode comer. Está na mesa. É fartura. A casa não tem um jeito. A Dona Helena é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa legal, gente boa, está sempre aí disposta a nos ajudar. É um prazer muito grande trabalhar com ela. Olha, eu gosto muito de estar aqui no Prédio Central e atender as pessoas que nos procuram aqui para tudo. O objetivo da Rede é esse mesmo, de atender as 16 comunidades. Todos já sabem onde encontrar apoio e onde encontrar ajuda. Então, isso é muito gratificante de ver. E a gente quer saber, vai ficar onde agora na Rede? Conta para a gente que a gente está curioso para saber. Eu agora vou atuar em outro espaço da Rede, que é também uma concretização de um sonho nosso, que é a Casa das Mulheres. Já falei com as meninas de lá e elas estão com expectativa grande e eu também, que vai ser um novo momento. E assim, eu vejo que é um espaço que também vai me ajudar muito também, que eu gosto de estar nesse espaço falando com as pessoas. Que maravilha! A Maré, historicamente, é um território movimentado e movido por mulheres. Então, nada melhor e mais gratificante de ter uma pessoa como a senhora. Boa sorte para a senhora também, nesse seu novo momento. O Quem Tece a Redes está acabando, mas a gente quer agradecer muito a Dona Helena por ter topado e ser a nossa primeira convidada do Quem Tece a Redes. E a gente vai deixando vocês com esse gostinho de quero mais para o nosso próximo vídeo.